Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Conheça Arnold e nesse vídeo a gente vai ver o que aconteceria com o seu corpo se você parasse de fazer xixi. Será que a sua bexiga ia ir enchendo de líquida até, sei lá, se ia explodir por dentro? Não sei. Vamos aprender isso aqui com o Arnold que a gente faz ele passar por esses experimentos aqui pela gente. Então antes de começar já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Olá Arnold! Eita, o tanto que a gente bebeu. Nossa senhora. Ele disse que beber cerveja faz mijar bastante, né? Nossa. Meu Deus. Segura não, faz mal. Sempre ouvi isso. Não segura o xixi. Nossa. É horrível ficar apertado assim numa hora que você não pode ir no banheiro. Deixa ninguém fazer pausas para o banheiro. O líquido é absorvido pelos rins e desce pelo ureter até a bexiga. Você provavelmente está se sentindo um pouco estressado, Arnold, porque agora tem que segurar o xixi. Nossa, fica num desconforto. Meu Deus. Eu recomendo que você não ri, Arnold. Ou espirre. Nossa. Aí já era. Mijou nas calças. Hora de ir no banheiro. Não mente. Tá, maluco, Arnold. Nos tempos antigos, as regras de decência permitiam que as pessoas fizessem xixi em público. Nossa, que horrível, né? O líquido feminino só ocorreu em 1792. Ok, acabou o intervalo, amigo. Agora é a sua vez de fazer a sua apresentação. Se você segurar por muito tempo, as paredes da bexiga podem esticar. Nossa, até agora ele não fez, mano. Que agonia que estava dando. Mas isso pode ser perigoso. Bactérias e ácidos na urina podem botar para os rins, causando xixi. Aí vai ter infecção. Nossa, uma bosta. Parece, Arnold, que todos aprovam sua insatisfação com a política da empresa. Vamos, Arnold. A galera gostou do discurso. Você pode segurar um pouco mais. Apenas mais 50 palestras e você estará livre. Meu Deus. O que está acontecendo nessa empresa? Hora de ir para casa. E, Arnold, eu aconselho você a não fazer movimentos bruscos. Se sua bexiga estiver tão cheia, ela pode estourar. Aí vai chamar o Uber e vai mijar de novo. Alô. Agora só temos que passar pelo trânsito. Nossa, meu Deus. Mova-se devagar. E quanto mais perto de casa você está, mais apertado você fica. Eu rio mesmo. Você sabe, o cara que gosta de dar um grande abraço a todo mundo. Nossa, não. Não vem para perto. Ai, já era. Mijou no cara. Meu Deus. Arnold explodiu de xixi. O que tem no céu? Uma grande privada. Boa. Nossa, já aconteceu com vocês? Vocês estarem na rua, por exemplo. Aí você começa a ficar com muita vontade de ir no banheiro. Aí você começa a ir para casa. E quanto mais perto de casa você está, mais apertado você vai ficando. É bizarro. Parece que o corpo sabe, tá ligado? Eu lembro que quando eu era mais novo, na época de escola, assim, eu estava voltando para casa, andando, e eu estava muito apertado. Aí eu fui acelerando o passo e eu estava muito apertado. Cada quarteirão que eu passava, cada rua que eu atravessava, eu ficava mais apertado. Na hora em que eu estava abrindo o portão de casa, eu já estava quase me mijando nas calças. E na hora em que eu fui entrar no banheiro, não deu tempo não. Saiu tudo na roupa mesmo. Parece que o corpo, ele vai se apertando cada vez mais. E cada passo que você dá, ele quer sair. É bizarro, velho. Comenta aí se você já passou por alguma experiência do tipo. Mas agora aproveita para clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai para o próximo. Assiste vários vídeos aqui no canal junto comigo. Vai sempre clicando no vídeo do final. Assiste pelo menos uns três videozinhos aqui do canal. Eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.